Se você só se culpar, você não resolve o problema. Se você só culpar o outro, você não resolve o problema. Se você tiver responsabilidade com a sua vida, você vai aprender. E vai falar, tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Porque é só uma forma de nós aprender. É só uma forma de nós crescer. É só uma forma de nós evoluir. É um conceito difícil, tá gente? Não é um conceito assim, pega fácil. Mas é algo que faz com que a tua vida vá para um outro patamar de evolução. Para um outro nível de crescimento.